Seu garçom faça o favor de me trazer depressa, uma boa média que não seja prejudicada. Um bom bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. E eu não estou disposto a ficar disposto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa, vai pedir ao seu patrão, uma caneta, um piteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito, vai dizer ao charoteiro que me empresta uma revista, um sincero e um isqueiro. Seu garçom faça o favor de me trazer depressa, uma boa média que não seja prejudicada. Um bom bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. E eu não estou disposto a ficar disposto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez, para 344-333, e ordene ao seu rosário que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom me empreste algum dinheiro, e eu deixei o meu corpo cheio. Pode sempre ao seu gerente, que pendure esta despesa no capítulo ali em frente. Seu garçom faça o favor de me trazer depressa, uma boa média que não seja prejudicada. Um bom bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar disposto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol.